Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Novelli, o título da minha apresentação é Da pobreza, da propriedade, a propriedade da pobreza. O Ricardo, o Tassi, me pediu para ligar. Eu liguei, mas vocês não verão coisa alguma, porque ela não funciona. A pobreza se caracteriza pela falta de algo ou pela abundância da carência. O pobre é aquele que não tem, e não de forma contingente nem esporádica, mas permanente. A falta é suprida pelo ter ou pela satisfação da carência. A forma clássica do ter se dá através da figura da propriedade ou do que pode ser apropriado como alimento, moradia, vestimenta, etc. Isso não exclui as apropriações espirituais como educação, saúde, conforto, proteção, etc. O filósofo alemão Hegel, em sua obra Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, viu muito bem em seu tempo o sistema de carências ao qual multidões eram submetidas. Ele indica claramente na obra mencionada que a pobreza tem causas coletivas, e estas encontram-se ligadas estritamente à possibilidade ou não de participar do bem da propriedade, que ele identifica com os bens materiais e a apropriação de si mesmo. O pobre, para Hegel, é aquele que se encontra numa situação criminosa, porque é impossibilitado de ter a si mesmo, porque é prevenido de participar do desfrute da propriedade. Mas a pobreza é um problema? Até onde se sabe, parece que a pobreza sempre existiu. É um estado de vida típica e exclusivamente humana. Entende-se aqui a pobreza como a dificuldade de viver com menos do que o necessário. Mais do que o necessário, tem-se o que é o supérfluo e até mesmo, muitas vezes, o luxo. Ter conforto e segurança é possível, quando se tem pelo menos o necessário, o que talvez possa ser também caracterizado como o suficiente. Uma vida simples também é vida, mas é inegável que viver sob a tensão causada pela carência transforma a vida humana em sofrimento constante. Então, sim, a pobreza é um problema. que o filósofo reconheceu ser o maior desafio a ser enfrentado pelas sociedades modernas. Mais do que isso, Hegel qualifica a pobreza como um crime, um rest, praticado contra o ser humano. Isso porque Hegel compreende que a pobreza não é fenômeno do particular, mas do universal. Ou seja, não é uma realidade individual, embora atinja indivíduos, e sim uma realidade coletiva, que resulta das formas organizadas de vida. Hegel considerou a pobreza em inúmeros textos de seu sistema de filosofia. desde a sua juventude, a pobreza sempre recebeu sua atenção detida. Na presente reflexão, toma-se um texto de sua idade madura, isto é, o aqui já mencionado, Filosofia do Direito, publicado em 1821. Os interesses da juventude dificilmente são esquecidos na idade adulta. E este é o caso do texto apenas mencionado. Na terceira seção do texto, dedicada à eticidade, Hegel se detém demoradamente sobre o problema da pobreza e o faz na subseção dedicada à sociedade civil burguesa. Aí, Hegel investiga as causas e possíveis soluções da pobreza. No entanto, as seções que precedem o momento da eticidade já introduzem o problema da pobreza, como é, por exemplo, o caso dessa reflexão na seção sobre o direito abstrato. Tal seção seria, aparentemente, a apresentação da formalidade do direito através da exposição das figuras da propriedade, do contrato e do ilícito ou crime. Na verdade, a aparente formalidade significa para Hegel o que já seria um compromisso histórico dos Estados modernos ao assumirem o direito à propriedade, sua regulamentação através de um contrato legal com validade reconhecida e a assunção do crime na desconsideração do direito. Dedica-se especial atenção nessa reflexão à figura da propriedade, pois esta é tomada por Hegel como a realização do indivíduo num ser aí. Hegel permite identificar os mandos e desmandos sobre a propriedade como uma causa importante da pobreza. O que Hegel compreende por propriedade também possibilita uma maior e melhor compreensão da causa da pobreza. É interessante mencionar que não é determinante para Hegel que a propriedade seja privada, visto que ele vê o significado disso, assim como a sua importância. Mas, para Hegel, é problemática, sim, a privatização da propriedade, tanto pela sua escassez quanto pela impossibilidade instituída de acesso a ela. O tema da pobreza não é algo sobre o qual se possa calar facilmente, embora se possa acostumar e suportar o fato do tema ser aventado volta e meia. No entanto, muito mais do que falar sobre um tema, fala-se sobre seres humanos, vivendo as privações mais básicas para a preservação de suas vidas. O filósofo alemão Hegel considera como tema a realidade da pobreza. Hegel afirma tratar-se da questão mais importante a ser resolvida pela sociedade moderna. A modernidade a qual Hegel se refere é a mesma que ele indicara em sua Fenomenologia do Espírito. Cito, aliás, não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de nascimento e trânsito para uma nova época. Fim da citação. Hegel se sabe filho de seu tempo e não adiante do mesmo. Portanto, ele fala do que ele experimenta, constata como seu mundo, mundo este que não é outra coisa que as relações travadas entre os seres humanos. Não há registros na biografia nem na bibliografia sobre Hegel de uma vivência marcada pela pobreza, muito embora ele nem sempre tenha vivido tranquilamente sob o ponto de vista financeiro. Hegel foi professor durante toda a sua vida, desde os primeiros anos, como preceptor em Berna, Suíça, até sua morte em Berlim como professor e reitor da universidade. Apesar de Hegel não ter jamais se encontrado em situação de extrema vulnerabilidade social, isso não o impediu de expressar sua insatisfação social e, sobretudo, política diante da realidade da pobreza. Em sua ciência da lógica, Hegel deixa bastante claro que o ser é sempre relação e que, muito embora o momento da negação também implique em afirmação, a afirmação, por sua vez, nem sempre acolhe em si a negação. Hegel sabia muito bem que a diminuição de qualquer ser humano indicava a diminuição de todo ser humano. Para Hegel, é intrigante a questão de como é que se pode tolerar tal situação. Isso é evidenciado pelos escritos de juventude de Hegel e pela sua adesão aos ideais defendidos pela Revolução Francesa, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Hegel teria comemorado, até o fim de seus dias, os eventos da mencionada Revolução. Na Idade Matura, Hegel expressou ainda mais suas convicções políticas que são explicitadas em sua filosofia do direito. A pobreza não aparece tratada como questão marginal, mas que marginaliza. Hegel chega a dizer que o pobre é aquele que não possui nem a si mesmo, pois não tem ao seu alcance os meios para a sua subsistência. Na filosofia do direito, Hegel situa a pobreza na sessão dedicada à eticidade ou no momento da coletividade, no qual o sujeito se dá enquanto sujeito porque se objetiva nas relações estabelecidas com outros sujeitos. na mencionada sessão, Hegel trata da pobreza na subsessão dedicada à sociedade civil burguesa, e aí, ainda mais especificamente, na parte identificada como o sistema dos carecimentos. O termo bedifinance indica uma necessidade, um desejo de receber algo que se precisa, algo que deve ser de qualquer modo obtido. A sociedade civil burguesa se define pela carência, pela falta que é sistematicamente estabelecida. Não se trata da carência de um ou de outro, mas de todos indistintamente. O problema se encontra na satisfação da carência, que estaria teoricamente à disposição de todos. Porém, não é o que acaba por acontecer, porque, segundo Hegel, não se pode tomar os indivíduos em pé de igualdade entre si, pois inúmeros fatores podem intervir nas condições de cada um poder obter sua satisfação. Para Hegel, a sociedade civil burguesa não é capaz de garantir do que promete, ou seja, que todos terão suas carências satisfeitas, porque, por um lado, não há o suficiente para todos, e, por outro lado, todo e qualquer excesso, através de uma superprodução, também gera um grande número de excluídos e perderão seus postos de trabalho, por haver mais oferta do que procura, e, portanto, menor necessidade de produção. Quanto menor a produção, tanto menor é o trabalho exigido. A sociedade civil burguesa impõe a determinação do social sobre o político, ou do interesse particular sobre o universal, fazendo com que um político tenha sua razão de ser na garantia e proteção do social. O social é que dita os procedimentos que devem ser adotados, e o político não tem outra função que não seja referendar o indicado pelo social. Nesse sentido, a pobreza tem para Hegel causa e origem social, mas não em conta a ação de indivíduos isolados, e sim de indivíduos que se articulam por algo comum, que é o interesse, contudo, não vislumbrando o interesse pelo comum. É por esse motivo que Hegel entende que a solução da pobreza não pode ser encontrada no domínio da sociedade civil burguesa, uma vez que esta precisaria deixar de ser o que é. Hegel é aqui bastante duro em relação à sociedade civil burguesa, porque esta é, em sua essência, geradora da exclusão e da desigualdade. Em outras palavras, a sociedade civil burguesa somente pode ser o que é se ocasionar a carência e, por consequente, a desigualdade. Entretanto, Hegel é mais dialético do que se poderia gostar, o que faz compreender que, contraditoriamente, a sociedade civil burguesa já é responsável pela resolução da pobreza em seu campo, ao exigir para si um controle tal que inaugura o surgimento do Estado. Eu cito, o princípio desse sistema de carecimentos tem, enquanto particularidade própria do saber e do querer, a universalidade sendo em si e para si, a universalidade da liberdade apenas abstrata, por conseguinte, enquanto direito de propriedade dentro de si, mas que aqui não é mais apenas em si, porém, em sua efetividade vigente, enquanto proteção da propriedade mediante a administração do direito. Fim da citação. O que se denomina aparelho jurídico na sociedade civil burguesa é a defesa dos bens comuns, uma fortuna coletiva, a propriedade universal contra a arbitralidade dos indivíduos. Desse modo, não se trata de mediar as disputas privadas, mas de julgar a justa participação de um indivíduo na fortuna da sociedade como um todo, ou seja, o que alguém faz, isto é, seu trabalho, por exemplo, recebe uma retribuição justa ou não. Portanto, não é o direito privado que atua, mas o direito coletivo que considera o estado de coisas numa competição econômica livre. O direito privado protege a propriedade onde ele assim é feito, isto é, na sociedade civil burguesa. O próprio capitalismo coloca a propriedade como posse coletiva no sentido de que qualquer um pode possuir. No entanto, se possui de fato, é outra coisa. Na época moderna, segundo Hegel, a propriedade não pode ser arbitrariamente possuída, se faz necessária uma regulamentação de caráter universal. A perspectiva liberal não pode aqui ser esmagada ou anulada, pois significa o momento da iniciativa de indivíduos e se submetidos a uma legislação totalitária seriam conduzidos à escravidão. A responsabilidade pela satisfação e ou carência dos membros de uma sociedade não é dos indivíduos, mas da sociedade como um todo. Daí reclama Hegel uma legislação que contemple universal e não assuma simplesmente que as chances são iguais. O sujeito dessa justiça é ainda abstrato, porém menos do que o sujeito do direito abstrato, porque ele já foi educado pelo trabalho. Seus méritos são reconhecidos pela sociedade, pois o que conquistou é fruto de seu trabalho, que contribui para a fortuna coletiva. Nesse sentido, ele não é mais considerado por ser judeu, católico, alemão ou italiano, mas como ser humano que desempenha uma função determinada na sociedade. Hegel vê o cosmopolitismo como uma invenção do pensamento abstrato burguês, que é superado pela pertença ao Estado que transforma o burguês em cidadão. Para Hegel, o sistema jurídico burguês deve se submeter ao Estado histórico concreto que regula as relações de produção e consumo. Os seres humanos somente são capazes de criar leis quando suas necessidades são satisfeitas. As leis sociais não são jamais absolutas, mas se realizam num contexto histórico que as permitem, formam e deformam. A promessa de satisfação na e da sociedade civil burguesa passa necessariamente pela obtenção de algo ou do que se precisa para viver. Poder apropriar é a condição para toda satisfação, mesmo que a apropriação seja temporária, como, por exemplo, no comer, beber, vestir, morar, etc. A satisfação da carência se dá por uma coisa, pela sua apropriação, que resulta da realização da liberdade, do libertar-se da carência e do limite e impedimento posto por esta. Aqui se tem a esfera exterior da liberdade, para a imediatidade da vontade livre, que é imediatamente diferente, ou seja, uma coisa, o exterior. Cito, a pessoa precisa se dar uma esfera externa de sua liberdade, a fim de ser enquanto ideia. Fim da citação. A racionalidade da propriedade reside não na satisfação da necessidade, mas na supra-assunção da personalidade. Esta aparece aqui pela primeira vez, mesmo que seja por meio de uma falsa realização, isto é, uma coisa. A imediatez da propriedade encontra-se na imediatez da coisa. Trata-se da coisa que não é voluntariamente quista. Portanto, versa-se sobre coisas não através do querer, do contrato, enquanto objetos cientificamente, religiosamente, artisticamente quistos enquanto tais. Pela coisa, a pessoa aparece como apropriadora absoluta do direito. Contudo, como a propriedade é sabiamente posta por Hegel no momento do direito abstrato, fica, então, revelado o caráter abstrato universal da pessoa. Eu cito, no direito abstrato, que somente tem por objeto a pessoa como tal e também por isso o particular que pertence ao ser aí e à esfera de sua liberdade, somente na medida em que esse particular é algo de separável, é imediatamente diverso dela. A pessoa tem enquanto tal por fim substancial fazer todas as coisas suas. Poder pôr em cada coisa sua vontade. Isso é o que Hegel denomina, cito, o direito de apropriação absoluto do homem sobre todas as coisas. Fim da citação. Isso significa que a vontade livre, como o espírito do mundo, dos objetos, é fundamentalmente superior e, portanto, pode tornar todas as coisas suas propriedades. Mas a coisa carece de subjetividade, tanto em relação ao sujeito quanto em relação a si mesma. Ela impressiona o sujeito, mas não se põe por sua vez como tal. Assim, ela permanece exterior ao sujeito. A coisa aparece a nós e a si mesma como exterior. O eu que vem a ser por uma coisa vazia de si, carente de racionalidade, portanto, de realidade, é um carente de racionalidade e de realidade. A pobreza se instaura aqui gradativamente, pois a coisa vazia de si se põe como uma coisa em si, por um lado, insignificante, e, por outro lado, inacessível, porque a coisa pareceria poder ser autossuficiente. A essa perspectiva se opõe em Hegel o espírito livre que põe os próprios limites, pois estes é que dependem de reconhecimento. A aparência de independência somente fica para a consciência contemplativa e representativa, porém, não tem consciência, consistência alguma para a vontade livre. O agir da vontade livre, de se apropriar de tudo, não permite o caráter de desconhecimento aplicado à coisa. Eu cito, todas as coisas podem se tornar propriedade do homem, porque essa vontade livre como tal é em si mesma, mas o contrário não possui essa propriedade. Apropriar-se basicamente significa apenas manifestar a soberania da minha vontade contra a coisa e mostrar que ela não é por si só, não é um fim em si mesma. Fim da citação. Mesmo no direito abstrato, Hegel mostra que o ser humano é que determina a coisa, apesar da coisa se manifestar como independente e submeter o ser humano a si. Na verdade, Hegel faz notar que é o ser humano que submete a coisa, porém não tendo sempre clareza e consciência disso, o que é o mesmo que dizer que a consciência de si ainda não se deu porque não se tornou consciência para si. a coisa posta como independente e assim posta pelo ser humano faz com que ela seja o centro e toda a vida deva convergir para ela de modo a existir. Por isso, a pobreza é uma consequência político-social e jamais natural, pois o ser humano é afastado da coisa, prevenido da coisa e posto como dependente da coisa. O ser humano é apresentado para a coisa e somente é ser humano pela coisa. Daí, coisificar-se é humanizar-se. Não sem razão, muitas vezes se diz que o ser humano não é coisa alguma, porque sua substância se dá na coisa, numa coisa, nas coisas, que quanto mais, melhor. A propriedade do indivíduo é, segundo Hegel, conforme apresentada no parágrafo 46 de sua filosofia do direito, a propriedade privada da vontade pessoal. É significativo aqui que a propriedade privada pressupõe o direito privado, mas que, segundo Hegel, tem como condicionante o Estado que regulamenta o privado em relação ao público. A vontade singular, objetivada, funda a propriedade privada. Esta tem sua razão de ser na universalidade que se dá através de seus momentos particulares. Assim, a verdade da propriedade privada somente aparece na sua totalidade no momento do Estado. Contudo, a simples supressão da propriedade privada pela vontade particular em favor da propriedade coletiva encerra em si a contradição de que a vontade particular merece toda a desconfiança e que isso seria superado no momento da coletividade. A vontade universal livre não suprime a vontade particular livre, mas a contempla em si na medida em que a promove e a garante na sua especificidade. O conceito de pessoa exige que se tenha propriedade. Não poder possuir se constitui numa absoluta irregularidade do direito. Os seres humanos são iguais enquanto pessoas. aí reside o direito de terem propriedade. O direito à propriedade, segundo a justiça, é poder apropriar-se e não o que se deve apropriar de qualquer forma. A sociedade civil burguesa funda a propriedade sobre o direito, que não é garantido enquanto poder se apropriar. Trata-se de uma afirmação vazia, pois não basta dizer que todos podem, porque necessitam se apropriar, que a apropriação se torna efetividade. Exige-se, para a efetivação da apropriação, a sua realização político-social, para tanto se faz necessária a intervenção do Estado, da primazia do público, que protege as individualidades de toda e qualquer arbitrariedade, inclusive propagadas e efetivadas pelas mesmas individualidades. Ao longo dos tempos, inúmeras contraposições foram estabelecidas e contraposições normalmente irreconciliáveis, como ser ou ter. Hegel explicita na exposição de seu sistema na enciclopédia que a tarefa da filosofia é reunir o que foi separado. Nesse sentido, segundo Hegel, não basta nem somente o ser, como ele mostra muito bem em sua ciência da lógica, afirmando que o ser vem a ser o que é como essência e como conceito. E não basta somente nem o ter, por não resumir em si toda a expressão da satisfação, nem a plena realização da liberdade. Hegel empenha-se em destruir a falsa dicotomia posta entre ser e ter, enfatizando que ser exige ter, assim como ter exige ser. Para Hegel, trata-se de uma ilusão ou até de tentativa de engano e de exploração afirmar que vale mais ser do que ter. De igual modo, Hegel combate a afirmação de que somente com o ter é que se é. Ao afirmar que alguém é pessoa, não porque é judeu ou cristão, alemão ou italiano, e como permite também acrescentar, rico ou pobre, Hegel afirma a dignidade humana independentemente de seu status político, social, econômico, religioso, etc. No entanto, ele também sabe que a pessoa não passa de uma abstração, tem as condições mínimas para sua existência, pois sua vida e seu corpo são absolutos e não se dão sem a mínima base material. É nesse contexto que Hegel situa a propriedade, ou seja, como uma das formas mais básicas de realização da pessoa, que não somente é uma interioridade, mas também uma exterioridade. Nos parágrafos iniciais da introdução à filosofia do direito, Hegel usa a analogia da alma e do corpo, dizendo que uma sem o outro não é, não existe, não vive. A interioridade aparente da alma precisa da aparente exterioridade do corpo e vice-versa. Em outras palavras, não há interioridade que subsista sem a exterioridade. Assim como o reconhecimento da exterioridade depende da identificação da interioridade, o que quer que isso possa significar ou como se queira entender a interioridade. Mas, como se deve entender a propriedade? Hegel deixa claro, ao longo da sessão dedicada ao direito abstrato, que a propriedade não se restringe a algo material, mas também engloba o produto da espiritualidade humana, aqui entendida como intelectualidade. Deve-se incluir ainda a propriedade de si mesmo, obviamente não como coisa, mas como senhorio de si diante de toda e qualquer possibilidade de escravidão. Hegel reconheceu já em seus anos de juventude a hierarquia entre senhores e servos e o tratamento que se dispensava aos últimos. atualmente deve-se pensar na massa de trabalhadores cujos salários sua porção distal não permite nem garante a propriedade de si mesmos nem dos seus. Daí, não somente a insuficiência da propriedade, mas também de propriedade atira uma massa cada dia maior de desproprietários na vala do descarte, do dispensável. Sem poder se apropriar, o ser humano não tem como se reconhecer aí e é ludibriado com o ser no depois após haver investido sua despossessão no agora. Por isso, a pobreza é definida por Hegel como o despossuir do necessário para si, o que equivale a despossuir si mesmo. Ao evocar o valor infinito da pessoa, assim como seu caráter eterno, Hegel indica que a carência deixa de graçar porque não há mais lugar aí para o privado. Isso não significa para Hegel a extinção da propriedade, mas significa a universalização da propriedade. não somente como direito de todos, mas também como garantia para todos. Essa perspectiva, Hegel sabe que o direito abstrato não comporta, mas já insinua em suas entrelinhas que é no momento do Estado que tal resolução se dará, porque como ele mesmo afirma, as coisas do público do Estado não podem ser privatizadas, não podem ser exclusividade senão do universal, aqui visto como realização de toda particularidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.